Olá, sejam bem-vindos a mais uma live nessa sexta-feira gelada aqui no Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai fazer uma live sobre a consciência e tudo o que existe. Olá, sejam bem-vindos. Estou mandando um aviãozinho para os seus amigos. Genésio, meu amigo, professor Marcos Tassi, saudades tua, Felipe. A gente vai fazer uma live hoje de três, eu e o Mário Jorge e o Genésio Lopes Mendes. E Eda, oi tia. Vamos lá convidar meus amigos. Vamos lá. Manda convite para os seus amigos. Vamos lá. Léo, seja bem-vindo. Mandei o convite para o Genésio. Olá, Genésio. Seja bem-vindo. Gratidão. Mandei o convite também para o Mário Jorge. A próxima live com o Cão. Eu não sei como é que é com três aí. Eu não sei como é que é com três. Vamos ver. Mário Jorge, eu mandei convite para ti. É só tu aceitar lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Só aceitar lá. Mário Jorge, aceita lá. Daí a gente começa a nossa live de atriz. E aí, Genésio, como estás? Eu estou super bem. Tranquilo, né? Feliz. E grato por você estar aqui me convidando para essa live, né? Imagina. Mais um momento bacana que você me proporcionou. Coisa boa. Coisa boa. O Mário Jorge não está conseguindo entrar, mas daqui a pouco a gente consegue. Alguns universitários me ajudem, por favor. Eu estou mandando o convite da solicitação ali para ele. Ou ele pode também solicitar, né? E você autoriza. É. Sim. Agora entrou o Mário. Mário Jorge, seja bem-vindo. Gratidão. Vou te apresentar aí meu amigo, meu professor Genésio. Genésio Mário Jorge. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Sim. Ouvindo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Eu nem sabia que podíamos fazer isso em três aqui. Para mim, eu pensei que... Eu pensei que teria que estar... Por exemplo, o Genésio teria que estar com você no mesmo lugar físico. Viu? Tecnologia, né? Que show. Que show. Olha aqui, Mário Jorge, que chegou hoje, ó. Puxa, que legal, hein? Olha, bem hoje. A descoberta. São três, né? Funcionamentos internos. E o despertar. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Mário Jorge, desse teu trabalho que tu traz aqui para o Brasil, né? Do Thomas Campbell. Tá bom. Eu vou dar uma palinha breve para não prolongar demais no nosso bate-papo sobre consciência, né? E, de novo, agradeço. Obrigado ao professor Genésio aí, a você, pela oportunidade de a gente trocar essa ideia. Eu acho que é uma coisa sempre útil, é um tema profundo, né? E sempre novas perspectivas podem ser úteis, né? Sobre o nosso trabalho aqui, o Tom Campbell, que eu costumo ter aqui, sempre comigo, para me iluminar aqui na ideia. Ele é um físico americano, físico nuclear, estudioso da consciência de mais de 40 anos, né? E é autor dessa trilogia, onde ele explica o resultado desse estudo dele, de como funciona a realidade, como é o jogo da realidade, né? Para que serve a realidade, qual é o nosso papel dela, o que estamos fazendo aqui, e o mecanismo de funcionamento mesmo. E eu costumo dizer que é muito mais interessante você participar do jogo conhecendo o funcionamento dele e as regras, do que você sair por aí batendo cabeça e ter que descobrir as regras com os galos que vai adquirindo na cabeça, né? E ele parte, veja, não é uma teoria, explica tudo, inclusive a física, a metafísica, a filosofia, né? Ele é uma teoria de tudo, por isso que ele dá esse nome. Ele costuma dizer que dá o nome de minha teoria de tudo, não é por um tema de orgulho, mas para deixar claro para todos que não é para ninguém acreditar em nada daquilo que ele está dizendo, que ele está apresentando um mapa como ele o descobriu funcionar, e que a gente pode usar esse mapa para ir descobrir o nosso próprio caminho, ok? Que ele não está fundando nenhuma religião e nem nada do tipo. Então isso é fundamental. Aquela experiência que não é nossa, direta, uma experimentação de vida nossa, não é verdadeira para nós, né? E é isso que ele fala. Então por isso que ele pôs o minha na frente aí. E ele, como a teoria dele, é uma teoria que parte de duas coisas bem, vamos dizer, singelas, né? Que é a existência da consciência, e que cada um de nós experimenta o que é consciência diretamente, não deveria ser nada estranho para ninguém. Claro que alguns vão perceber mais disso, outros menos, mas ninguém pode dizer que não sabe ou que nunca experimentou consciência, ou que consciência não existe, né? Porque se a pessoa está se comunicando, ela está consciente. Então esse é o primeiro pressuposto, e o segundo pressuposto é de que a evolução existe e a consciência está submetida à evolução, ok? Também. E uma vez que tudo depois deriva da consciência, né? É uma teoria que tem a consciência como fonte original de tudo, tudo que está nela, né? Está em evolução também, e é consciência, é feito de consciência, e qualquer coisa que seja feita, é feita na consciência, né? Então, assim, consciência, escolhido por você, Aline, como tema, é um tema fundamental, né? E dentro dessa teoria, ele também vai mostrando que essa consciência evolui inicialmente de uma forma digital, né? Trabalhando com zeros e uns, com informação. A metáfora dele, ele sempre usa exemplos de computador, exemplos de videogames, coisas muito simples e diretas do nosso dia a dia moderno. Não é alguma coisa como se você pegar o Carvalho, que o Carvalho fala que o universo é mental, a realidade é mental. Então, no fundo, a realidade é consciência, nós só estamos dando nomes diferentes. Mas é um negócio de 3, 4 mil anos atrás e que tem, às vezes, uma linguagem super cifrada. São 13 princípios lá, que depois de super, super interpretados, salvo talvez esse primeiro que é um pouco auto-evidente, mas aí você vai ter que chegar com linguagens antigas e rebuscadas. E no caso é uma linguagem moderna, né? Então, ele diz o seguinte, quer dizer, se a consciência evolui, primeiro ela se, em determinado ponto da evolução dela, ela se subdivide em consciências individuadas, que somos nós, e começa a avançar mais, que permite interação com as consciências. Antes era uma consciência monolítica, né? Uma peça só de consciência, por assim dizer, enorme, praticamente quase infinita, mas é uma peça só. E quando ela começa a subdividir, é permitida, aparece a possibilidade de interação de uma consciência com outra, e essa evolução se acelera. Depois, num ponto mais para frente, e eu estou aqui passando os milhões de anos bem rapidamente, essa consciência verifica que está chegando, numa certa forma, num limite das opções de interação ali, num universo onde tudo é consciência, seria quase como um universo de sonho, onde tudo é possível, a consciência cria qualquer coisa a qualquer momento, mas não tem uma interação de causa e efeito muito clara. E aí, numa etapa seguinte, ela evolui estas realidades virtuais, similares a esta, esta é uma de um zilhão de realidades paralelas possíveis, de universos possíveis, um multiverso de realidades desse tipo, que são habitadas finalmente, à medida que chega no ponto dessa realidade, chegar a habitar seres que a consciência pode utilizar para experimentar, dentro dessa evolução, a gente passa a se plugar as consciências que somos, através dos avatares, e eu costumo dizer que a primeira conclusão, e já para matar essa daí, porque ela é fundamental, é que se eu sou consciência, eu não tenho fim, vamos dizer, eu tive um início na hora da separação, por assim dizer, em algum momento, mas eu já era uma parte da consciência antes, e passei a tomar consciência da existência como consciência individuada. E dentro dessa experiência aqui, é uma entrada, eu costumo dizer que morte não é o posto de vida, morte é o posto de nascimento. Então você entra no pacote de experiência, um pacote de experiência virtual, de turismo, de aprendizado, por assim dizer, para descrever de uma forma bem simples, e você sai deste pacote, e leva com você o quê? Aprendizado, crescimento, de qualidade de ser, de evolução espiritual, ou de evolução de consciência. Dentro, porque aqui, ele costuma dizer que isso é um fast track, esse tipo de realidade, esta e outras similares, é um fast track para a evolução da consciência, não é para mais nada que isso aqui existe, existe para nós podermos utilizar e passar por experiências que sejam enriquecedoras para nós. E que a gente pode aproveitar ou não. Não quer dizer que a gente sempre aproveita estas coisas. Mas a primeira conclusão é que você não morre. Você experimenta uma experiência de um personagem, e você pode experimentar em outras. Eu estava vendo o seu vídeo agora há pouco, você citando que nós temos 8 bilhões de seres humanos no planeta, nós não temos dois iguais, porque cada um fez um caminho nesta vida diferente. Agora, imagina que se houve N vidas antes, sei lá quantas, para cada um, e imagina o caminho que todo esse pessoal está fazendo como ser que é, como consciência que é. Então, somos... É claro que com o ganho da vivência e com a evolução, a gente meio que tende para eventualmente chegar mais próximos uns dos outros em termos da qualidade de ser, em termos da evolução. Mas, como base, somos todos iguais, somos consciência, não tem cor, não tem raça, não tem sexo. Somos consciência. Somos todos irmãos, saindo da mesma fonte, mergulhado nesse universo de consciência que está em rede, uma rede digital de comunicação. O sistema provê para essas consciências estarem ali todas conectadas e trocando informação umas com as outras e experimentando realidades imersivas como a nossa. As metáforas são bem diretas e simples. E nada de mal acontece para você. Você pode perder um braço, uma perna, como personagem ter um problema de saúde, ter alguma dificuldade em função dos caminhos que você escolheu, ou dos traumas que você passou, mas a consciência que você é, ela não existe fisicamente, ela não sofre dano, ela só aprende, cresce ou não cresce, ou evolui ou involui, mas aproveitando mais ou menos destas experiências que ela tem aqui em qualquer outro nível de realidade. Uma coisa que é enorme, por isso que ele usa três livros para compreensão do modelo, é o mesmo associar com o sonho. Isso. Porque um sonho é uma coisa que todo mundo vive. Ele costuma dizer o seguinte, que um sonho é apenas um outro nível de realidade que você está experimentando. São todas virtuais, e um sonho exemplifica perfeitamente, também é uma outra metáfora excelente, e a gente toda noite sonha, cria um mundo de sonhos, onde a gente cria o personagem que nós somos, que podemos ser nós mesmos ali, ou alguma outra pessoa. Eu já sonhei muitas vezes sendo qualquer outra pessoa, que não era eu mesmo. O meu personagem no sonho era alguém lá, sei lá quem. E eu crio o ambiente em volta, crio os outros personagens, posso estar tendo sonhos interativos com a participação de outros, mas na maioria dos casos, estou criando o sonho todo eu mesmo. Isso é uma propriedade da consciência. A consciência, que nós somos parte, e somos similares, e temos todas as propriedades, podem criar realidades virtuais próprias, como a do sonho, por exemplo. E quando você está no sonho, você não lembra, você está lá imerso na realidade de sonho, você não lembra desta aqui, a menos que seja um sonho lúcido, em geral, e quando você volta, você rapidamente esquece de ir lá e retoma esta. Esta tem um caráter, vamos dizer, mais sério, mais firme do que a de um sonho, porque é o que ele costuma dizer, esta realidade foi desenhada para parecer mais sólida, para parecer com mais continuidade, com regras mais firmes, até para a gente ter esse sistema de causa e efeito, onde a gente faz escolhas, e as escolhas têm uma consequência, e através dessas interações de uns com os outros, das escolhas que a gente faz com quem a gente casa, que filhos a gente tem, que profissão a gente estuda, tudo isso gera consequências e gera oportunidades de aprendizado. Então, assim, a grosso modo, é isso, ok? Então, assim, tentando dizer, em poucas palavras, que nunca são poucas, né? Mas resumir três livros aqui, agora no livro você tem muito mais detalhe, você que está com eles agora, vai ter oportunidade de ver como isso é rico, né? E que opções que isso dá para você. Essa seria a introdução que eu faria aqui. Sim, sim, vale de ordem de gratidão. Eu recebi hoje os livros, né? E daí é como tu falou, né? Mapa não é território. Então, tu traz aqui para o Brasil, li no trabalho do Thomas Campbell, né? Então, ele fala, né? É o ponto de vista dele, é o que ele estudou, é o que ele vê. Então, ele ensina de uma forma, sem enfiar a goela abaixo, né? Para as pessoas, acho bem legal isso. E teu trabalho também é bem lindo, né? E tu explica de um jeito sensacional. E tu é um engenheiro, né? Palestrante, professor, que faz o meio do trabalho aqui. Eu esqueci de me apresentar, né? Desculpa, nós estamos no seu canal, né? Meu nome é Mário Jorge, eu sou engenheiro, né? Trabalhei na indústria mecânica aí. Cheguei a gerente, diretor de empresas, liderei equipes, né? Tive uma carreira aí de sucesso na indústria. E ao longo do final, eu já estava meio, assim, né? Meio saturado daquele negócio, né? Por último, estava trabalhando numa empresa automobilística e estava ajudando a entulhar a rua de carros, né? E aquilo não estava me satisfazendo de forma alguma. E eu já vinha há algum tempo, já faz 10 anos que eu comecei a me interessar a estudar um pouco mais sobre autoconhecimento, né? E entender o rumo e a profundidade das coisas. E fiz vários cursos, vários treinamentos, participo aqui há 10 anos numa escola aqui em São Paulo muito boa, o Núcleo de Desenvolvimento Humano. E vim estudando isso aí e acabei, vamos dizer, em função dos livros que me foram recomendados lá, um dia eu fui ler o do Robert Moreau, que se chama um livro dos anos 70, Viagens Fora do Corpo, é um livro clássico sobre esse tipo de experiência. e ele tinha isso aí de forma natural e ele era tipo um repórter, era uma pessoa bastante séria, aliás, um industrial também da área da comunicação, ele já era rico, não fez isso para ganhar dinheiro, então ele fez porque ele começou achando que ele estava ficando louco, e procurou vários médicos e descobriu depois que aquilo, aos poucos, apenando muito, que aquilo era normal e acontecia de forma natural para ele. E quando ele escreveu o livro, o livro estourou, um monte de gente respondeu para ele agradecendo, porque tinha aquele mesmo tipo de experiência. E eu sei que o Tom acabou, em função do chefe dele, indicar o livro para ele, conhecendo o livro do Robert Moreau, e foi por aí que ele começou, mas não era bem isso que eu ia, eu acabei me atrapalhando aqui, vou me estender de novo, vou cortar curto. Eu nessa escola me sugeriram o livro do Robert Moreau, e eu fui ler, e comecei a procurar vídeos na internet, os vídeos deles são muito antigos ainda, são coisas de filmagem em filme mesmo, e ele já estava velhinho, e aí começou a aparecer no YouTube vídeos do Tom, com uns assuntos super interessantes, que me acenderam as luzes ali, eu comecei a ver um, ver dois, ver três, descobri que ele era um escritor, que ele tinha um livro, e fui atrás do livro, comecei a ler, me apaixonei, e comecei a querer conversar com as pessoas sobre aquilo, porque era uma coisa fantástica, e aí eu não tinha com quem conversar, porque ninguém sabia de nada, ninguém sabia que ele existia, não sabia do livro dele, e não lia inglês. Aí eu falei, não, vou traduzir esse negócio, chegou no capítulo 23, que ele começou a falar lá de meditação, que é como sugestão de um método para você poder se desenvolver ali, de uma forma bem isenta, não tem nada a ver com religião alguma, mas são conclusões que ele foi tirando a partir da experimentação dele, e aí eu, naquele ponto, eu traduzi o capítulo, e comecei a distribuir para as pessoas à minha volta, que se interessavam pelo assunto, para poder conversar com elas. E aí eu falei assim, não, eu vou traduzir esse livro, naquele momento eu tomei a decisão, foi um dos meus aprendizados sobre como materializar as coisas também, quando eu tomei aquela decisão de coração, eu falei, eu vou fazer isso, tudo foi se resolvendo, tive N problemas para chegar lá, mas achei o tom, o livro não estava sendo traduzido para o português ainda, ele me autorizou, eu comecei a traduzir, apareceu mais um colega ou dois para me ajudar também aqui, que se ofereceu também logo em seguida, e a gente começou a traduzir, e chegou no final, traduzi o primeiro livro, eu não entendia nada, não entendia nada não, não era do ramo de publicação, é um ramo, vamos dizer, me desculpe, mas está bastante prostituído aí, muito difícil penetrar, penetrar, e eu imaginei, como tinha até um autor internacional, tudo ia ser mais fácil, mas ninguém nem te recebe, então você não consegue falar com ninguém, e olha que eu sou articulado, eu trabalhei na indústria, mas você não penetra, e aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, não, eu não vou parar aqui, eu vou até o fim, aí fui atrás de ver como é que fazia, como é que organizava a aparência do livro, fiz a revisão, um colega fez a capa, contatei, cotei as gráficas, e aí acabei, eu conversei com o Tom, expliquei que eu ia mesmo imprimir os livros, e eu mesmo vender na internet, eu falei para ele, tudo bem, o Tom é um cara fantástico, meu, o que eu, tudo que eu resolvi fazer, ele me suportou, não houve, e assim, e não teve nenhum problema, eu fiz, na primeira leve, eu fiz 300 livros do livro 1, quando ficou pronto, e rapidamente foi vendendo, só pelo contato aqui, do boca a boca, na internet, um aparecer aqui num site ou no outro, e aí o segundo livro ficou pronto, o terceiro livro ficou pronto, depois que a trilogia ficou pronta, ficou mais fácil, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, será que o cara vai terminar isso, eu vou ficar na mão, mas quando eu estava com os três livros prontos, aí passou a vender de uma forma mais tranquila, a gente recentemente bateu aí 3 mil livros, que para o mercado brasileiro, segundo me dizem, já é um grande sucesso, porque me falaram que às vezes você faz um livro, e Malemar vende 100, então realmente, e o que eu mais queria era, porque o intuito não foi feito para a questão de vender, eu acabei tendo que entrar num negócio, porque senão não ia chegar o livro às pessoas, e o esforço todo foi de fazer o livro chegar às pessoas, porque isso é uma preciosidade, essas ideias são super libertadoras, te deixam super independente, te fazem entender o mecanismo das coisas, e principalmente para as pessoas que são mais racionais, tipo médicos, engenheiros, administradores, pessoas que têm muita dificuldade com, vamos dizer, você vai pegar um Hecatitol, é mais fácil ainda, mas vai pegar um Osho, vai pegar um Krishnamurti, você começa a pegar um Kaibalion, então assim, tem gente que já fica arrepiada, e ele fala tudo de uma forma, vamos dizer, mais racional, mais direta, para a pessoa mais racional, e não estou dizendo que os outros são irracionais, mas tem pessoas que são mais intuitivas, conhece tudo o que eu quero dizer, eu acredito que vocês, pelo pouco que eu sei de vocês, são de uma área já mais intuitiva, que já tem uma facilidade nesse ramo, nessa área de compreensão, agora tem um monte de gente que está aí no mercado de trabalho, como eu estive 40, 50 anos como engenheiro, que, sabe, se não fosse essa linguagem dele para me azeitar, hoje em dia, eu já li um monte de coisa, tenho uma sensibilidade já mais bem desenvolvida através desse esforço todo, e de muita meditação, de muita análise, muito estudo, participação em treinamentos e tudo mais, mas o meu começo foi difícil, e eu confesso que sim, eu tinha dificuldade quando lia algumas outras coisas, e a forma de explicar do Tom com esses exemplos de videogame, de personagem, e fica, por exemplo, eu vou explicar por que você não morre, porque você não faz parte dessa realidade aqui, você está jogando através do personagem, você é o personagem, você é o cara que está no controle do joystick do personagem, é a consciência, é a consciência que está levando, que percebe os pensamentos, que percebe os sentimentos, que percebe as opções aqui, está numa realidade imersiva, tomando as decisões, e muitas vezes está tão identificado com o personagem, que pensa que é o personagem, esquece que é a consciência que está percebendo tudo aquilo, até porque vem para cá sem memória histórica, a gente vem com a qualidade de ser, que desenvolveu melhor ou pior, seja lá como for, mas você vem com aquela qualidade, você não entra zerado, mas você não lembra como fala, como se comunica, como anda, não sabe ir no banheiro, não sabe onde é a direita, não sabe onde é a esquerda, para falar a grosso modo, mas é isso aí, então foi esse o caminho que eu fiz, e assim, eu sou extremamente feliz com muitas coisas, e com essa também, porque a minha vontade de levar isso para os outros, ela continua se multiplicando, e eu agradeço a vocês mais essa oportunidade de estar trazendo isso para vocês aqui, porque para mim é felicidade suprema, se deixar eu não paro mais de falar, então por favor. Nossa, Mário e Jorge, nossa, a gratidão é minha pelo convite, nossa, o teu trabalho é incrível, hoje vou ficar aqui só de aluninha do Genésio, do Mário e Jorge, e de entrevistadora de vocês, aproveitar tudo o que vocês têm para contribuir esses dois mestres aqui, e eu queria que agora o Genésio falasse um pouquinho sobre isso, porque ele adora também falar sobre isso, ensinar também sobre isso, não é, Genésio? Aline, boa noite, eu gosto muito, depois da breve apresentação do Mário, foi bem breve, eu perco o amigo, Mário, mas não perco a piada. Genésio é assim, Mário, vai se acostumando. Mas é, eu senti todo o entusiasmo que você traz do trabalho, o mesmo entusiasmo que eu tenho pelos mestres que eu tenho também, por Cristo, por Osho, que você citou, por Krishnamurti, por David Bohm, por Kardec, você falou de todos eles, inclusive do Chico Xavier, depois agora, o mais recente, que é a minha nova paixão, que é o Bert Hellinger, mas é isso, então eu tenho profunda gratidão de estar aqui também, e o mais bacana é que quando você pega um autor que o Mário se apaixona, o Mário, eu também sou desenhista, mecânico, eu tive uma empresa mecânica, eu tive restaurante no começo da minha vida, meu pai era bananeiro, plantei, fomos agricultores, vendedores de verdura, fruta, viramos dona de restaurante, depois eu virei um empresário na área de equipamentos em Asenope, então eu sou desenhista, também trabalhei bastante com mecânica, mas sempre paralelamente me apresentaram muito cedo a espiritualidade, o espiritismo, me apresentaram muito cedo o Osho, Krishnamurti, Saeed Baba, então eu, realmente essa área minha é muito intuitiva e eu gosto dela, e o bacana é que... Acho que ele travou. Travou. Acho que pouco volta. É que esse horário é meio concorrido, né? É. Voltamos? Deu uma caída, deu uma quieta. Isso. Então, a gente fala, muita gente fala da mesma coisa, né? De maneiras diferentes, isso que é fantástico, né? Principalmente agora que a consciência foi devolvida a esse planeta. Até então, existia uma ignorância total sobre consciência, livre-arbítrio, livre-arbítrio individual, coletivo, e agora a gente retoma isso, principalmente com esse movimento forte, a partir do Joseph Murphy, a partir do próprio Joseph Campbell, o charado Thomas Campbell e dessa turma, né? Então, vem toda essa turma, né? Aí, para trazer essa consciência. Eu gosto muito da versão do Kenilber, que é que nós temos corpo, alma, né? A energia e a consciência, né? Essa psicologia integral do Kenilber e de que cada um, de acordo com a subida da montanha, né? Ele tem uma perspectiva, uma visão, né? E o que me chama bastante no teu trabalho, né, Câmbio, também como a gente comentou, a Lini comentou com propriedade, é pô, que legal, né? Você falar para a pessoa, essa é a minha perspectiva, porque realmente nós somos realidades individuais. Cada um experimenta, né? A sua existência de acordo com o quê? Com as suas, como eu sou espírita, com as suas reencarnações passadas, que elas são a bagagem, com seus traumas, com as características de pai e mãe, né? Que nos fundiram, né? Então, a criança não atendida, a influência da criança dentro da barriga da mãe, do pai, dentro do crescimento, cada um cresceu num bairro, numa vila, numa situação, numa profissão, né? Como é que foi o impacto do primeiro beijo, o impacto do primeiro amor, o impacto do primeiro desenho entregue, né, Mário? Da primeira prova feita. Então, essa experiência somada, né? E eu gosto de uma frase do Osho, que é, que muita gente acha que é prepotência, ele fala, Deus aprende com a humanidade, né? Não é isso, né? É que Deus olha o nosso aprendizado e dá o próximo passo, né? Então, todos os aprendizados somados formam a realidade coletiva, né? E eu acho que essas realidades paralelas, elas acontecem, porque eu, por exemplo, eu sou de uma família de três filhos e tenho dois primos como irmãos, uma está aí, que é a Conceição, está vendo a live, e o meu primo Armando, que está em Luxemburgo, e vários outros que passaram lá por casa como filhos, né? Minha mãe era muito acolhedora. e eu, meu irmão, que temos o mesmo pai, a mesma mãe biológica e a minha irmã, nós temos três pais e três mães diferentes, porque cada um olha o pai e a mãe de uma realidade, né? Então, o bacana é isso. O que eu acrescentaria aí no Mário, vou ser rápido também, Mário, não vou me estender, mas é aí a sala. Como diria lá no Senado, por favor, senadora, por favor, diretora da live, diga assim ou não? Eu tenho o mesmo direito a tempo. Não, não quero. Mário, adorei te ouvir, adoro te ouvir, eu sou teu fã, enrustido, como diz o Zeca Pagodinho, todo mundo gosta de música clássica, mas ouve o Mário enrustido, ouve o Zeca Pagodinho, eu sei que também muita gente me ouve, eu adoro, mas é isso, olhar para essa realidade, sendo que cada um constrói a sua realidade, cada um tem a sua razão, cada um tem o seu refrão, cada um tem a sua vida, e eu vejo atrás das fombes, que é o carro que eu amo, aquela frase maravilhosa, Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Então, é isso, como é que você cria, experiencia a sua realidade através da visão do Kardec, a visão do Campbell, a visão do Krishnamurti, a visão do Saibaba, a visão do Izerumbindo, que são mestres realmente que vêm para influenciar. Então, é bacana, e isso soma, Mário e Aline, de verdade, eu tenho muita gratidão, meu, de estar aqui e poder estar nesse padrão, nesse nível, tá? Então, acho que era isso que eu tenho que falar um pouquinho de realidade aí. Você sabe que eu não tinha tanto contato com a religião espírita, ou com as ideias espírita, e outro dia eu vi um filme, porque eu achei interessante, eu tinha ouvido falar alguma coisa, tem muitos filmes interessantes que são úteis, esse aí é diretamente porque ele mostra a vida do Allan Kardec, eu não lembro o nome do filme, mas... Kardec, o filme chama Kardec. Ele é muito bem feito, e assim, ele me deu uma outra perspectiva, porque eu não sabia exatamente como é que aquilo tudo tinha começado, e ali no filme, você vê que ele procurou dar um aspecto de análise bastante científico também, ele tentava fazer as análises dele, apesar de ser um tema subjetivo, é a mesma dificuldade que o Tom encontrou, mas ele fez isso quase como cientista, ele tinha esse approach também, esse pique aí, e é claro, cada um, como você estava comentando, nós estamos todos, a partir do seu próprio ponto de vista, e principalmente essas grandes cabeças que nos trazem essa visão mais ampla da realidade, inclusive no tempo, eu citei para você aí o Caibalion, mas você tem lá uma das coisas que eu... Porque assim, eu tenho estudado bastante também, vamos dizer, perdi o medo e o horror das coisas, que são mais... já faz muito tempo também, então, por exemplo, eu acabei descobrindo que o Tao, o modelo de criação chinês, ele é muito próximo do modelo do Tom, porque o Tom fala que existia essa consciência, uma coisa fundamental na teoria do Tom, e que me facilita muito a aceitação até e a comprovação através da experiência, é que a consciência evolui, ele não dá a consciência como algo feito, a consciência evolui, então ela começa inclusive vazia, mas com potencial para fazer tudo o que faz hoje, e ela evolui ao longo do tempo, ela nos gera, ela gera uma realidade como essa e ela evolui, e nós evoluímos, e o objetivo de tudo é evoluir, evoluir no sentido de se tornar mais, ela vai na direção, por exemplo, ele também estudando isso, aponta como direção final da evolução, o amor real, o amor verdadeiro, então ele aponta que você no começo está vazio, é muito caos, é alta entropia, ele como físico fala nessa linguagem, e que vem da alta entropia para a baixa entropia, na baixa entropia está o amor, a organização, a preocupação, o cuidado com o outro, o baixo egoísmo, aqui na outra ponta é o auto egoísmo, muito medo, muita crença, muito ego, então é nessa direção que ocorre a evolução da qualidade de ser, da qualidade de consciência, mas assim, uma coisa é certa, todo esse pessoal, cada um a seu modo, está vendo em diferentes épocas, que nem o próprio Tao, que também começa com um grande vazio, que é o VUJI, depois entra o... Lao Tse? Não, sim, mas eu digo, a criação é, no começo existia um grande vazio, que eles chamam de VUJI, depois tem o outro Tai Chi, que é o zero e um, o sim e o não, o positivo e o negativo, as duas coisas, e depois, a partir das duas coisas, foram criadas as 10 mil coisas, que é a totalidade das coisas. Então é muito parecido, é uma coisa quase física, tanto que tem aquele livro, o Tao da Física, que também tem um outro físico muito bom, que também, Frit J. Capra, que... O Capra. também já... Mas assim, a diferença é que o Tom mergulhou na própria consciência, experimentou tudo isso, foi visitar todas essas coisas, a partir desse desenvolvimento pessoal dele, foi fazer experiências e tirar conclusões. E, por exemplo, quando ele fala que consciência é fundamental e tudo mais é derivado, o primeiro contato que ele teve com a consciência, já como físico, na faculdade, quando ele estava fazendo pós-graduação, ele fez um curso, entrou lá num negócio de meditação e naquela primeira meditação ele já teve um êxito esplêndido. E para ele foi uma surpresa, porque ele ficou lá e o tempo desapareceu, quase uma hora foi para o espaço quando ele viu, ele estava consciente lá, mas ele nem viu a passagem do tempo aqui. E quando ele começou a fazer meditação, porque o objetivo dele era poder dormir menos, porque ele tinha muito trabalho para fazer, e poder ter a mente mais clara, porque ele estudava, dava aula, e tudo mais. Então foram os objetivos dele para entrar no negócio da meditação. E ele acabou descobrindo que ele conseguia resolver códigos de computador em estado meditativo, e ele ficou super eficiente em fazer isso. Então ele descobriu que, estando no estado meditativo, lá na mente dele, naquele universo paralelo ali, por assim dizer, ele conseguia resolver problemas no mundo não físico, que ele vinha aqui e depois procurava analista e achava quais eram, ele ainda era da época como eu, de perfuração de cartão, e ele ia lá, achava quais eram os cartões que estavam com erros, corrigia, substituía e trocava. E ele ficou tão bom nisso que as pessoas começaram a vir pedir para ele consertar o erro dos programas dela. Quem já fez um programa na vida sabe que você mal compreende o seu próprio programa. Imagine você achar o erro no programa dos outros. Porque assim, não é fácil, você vai ter que entender a lógica do outro e vai ter que passar a linha e ver onde é que está o outro. Mário, o Genésio adora sobre isso, meditação, a intuição. O que seria isso? Estou explicando de uma maneira bem para leigos entenderem Genésio. Isso que o Mário Jorge falou. Eu vou fazer uma observação bacana para o Mário. Tem um filme mais legal que Kardec, que é o Nosso Lar, que vai te dar uma clareza muito grande. Já assisti também. Ah, do processo espiritual. Bom, a Elaine Ferreira, que é também do nosso grupo, aluna, amiga, ela fala que é a ciência somando espiritualidade. E é verdade, a física quântica ela vem para unir, para colar ciência e espiritualidade. A outra observação bacana que eu gosto de dizer sempre é que Kardec criou uma filosofia e não uma religião. O espiritismo, eu sou espírita, sou menor do que todo mundo lá, porque eu entrei depois e muita gente boa lá. Mas eu ainda acho que o kardecismo como filosofia teria uma outra conotação. Mesmo porque ele começa, Kardec começa com um grande observador e é o que a consciência faz. Kardec é convidado para observar os fenômenos espíritas, espirituais, das mesas girantes em Paris. Ele tinha um cargo em Paris, que é o Hipólite Rivail, que é o nome dele, ele tinha um cargo de secretário condizente, secretário de educação. Ele estudou com pestalose e ele vai como um cientista comprovar os fenômenos espíritas. Por isso que o estudo, o espiritismo é isso, o estudo dos fenômenos espíritas. Então, é um estudo que foi transformado numa seita, numa religião, no qual eu fiz parte muito tempo, de 78 até 2016, eu frequentei grupos espíritas filiados da federação, trabalhei bastante, tenho muito orgulho, acompanhei o Chico de perto, por muito tempo, então eu tenho essa alegria no meu coração mesmo, mesmo porque tudo faz parte desse plano crístico ao qual eu entrego o meu trabalho, ao serviço do Cristo. Mas, eu acho que assim, a intuição é a conexão de campo mórfico, nós estamos falando muito de campos mórficos do Rupert Sheldrake, e ele explica muito isso, essa conexão, a nossa mente, o Chico falava que os aparelhos eletrônicos são cópias fidedignas da nossa mente, e o celular é uma cópia fidedigna da nossa mente, quando você conecta o Bluetooth, você se conecta telepaticamente a todos os seus pares, e aquela ondinha de onda, aumenta de acordo com a intimidade, então é impossível você mentir para uma mãe, mentir para um grande amigo íntimo, porque ele sabe tudo o que está acontecendo com você, essa é a coletividade compartilhada de maneira telepática, eu diria que o Bluetooth é isso, e você tem o Wi-Fi, o que é o Wi-Fi? É a conexão ao grande campo de informação, a grande alma, que é os arquivos akáshicos, que é a energia prana, que é o Espírito Santo, que é o que é a energia Xi, então isso é que nos move coletivamente, é um big data, já que o Mário falou em digital, nós temos um grande big data, onde nós chegamos lá e temos, através do nosso Wi-Fi, que é conectado pela glândula pineal, e isso é provado pelo grande neurologista da Paulista de Medicina, o Sérgio Felipe de Oliveira, ele prova que a glândula pineal é a glândula de comunicação com o externo, tanto que ela transmuta ondas magnéticas e neuroquímica, então, essa conexão existe e essa intuição, ela pode ser a Ata, é do Hélio Couto, eu não posso falar em Hélio Couto porque eu não estou sem gravata, para falar da onda, para não falar de colapsar, eu adoro o professor Hélio Couto, maravilhoso. Aliás, se você conhece o Hélio Couto, deve conhecer a Mabel Cristina também. Você fez uma live com a Ata, a Mabel? Sim, sim, a Mabel, nós temos um e-book gratuito para distribuição, para dar uma ideia para as pessoas que querem ter uma pré-noção do que é o livro e com vários conceitos úteis, e quem fez a introdução do livro, o prefácio foi a doutora Mabel Cristina que fez. Ah, que legal. Então, a gente tem tudo isso, para mim existe a intuição biológica, eu acho que o campo mórtico é, sim, a grande ferramenta divina digital, o grande software digital a serviço da vida nesse planeta, da perpetuação da vida nesse planeta. Existe um Big Data onde tudo está, que é uma das ferramentas também de operar, como o Mário falou, se a gente roda, a gente fica tonto, a gente não tem condição de entender a nós mesmos, como é que nós vamos entender algo tão... as pessoas perguntam o que é Deus, eu não tenho a capacidade de entender o que é Deus, é muito grande para mim, então, o que eu prefiro? Experienciar a minha vida no dia a dia, feliz, da maneira que eu sou, da maneira que eu posso ser dentro do meu livre-arbítrio, dentro das minhas limitações, dentro das relações, e o que me chama muito, me chama muito a atenção é a relação entre as pessoas, porque assim que a gente cresce, somos seres relacionais e eu acho que a gente aprender a funcionar, como o Tom tanto nos ensina e o Mário trouxe isso para o Brasil, que é maravilhoso entrar em contato com mais uma dessas consciências, porque são consciências que se expandem ao se unirem, não tem contraindicação, então tanto no kardecismo, como no hinduísmo, como no diksha, como na teoria da integral do Ken Huber, como na constelação familiar do Bert Hellinger, então eu acho que a gente, cada um que vai conseguindo colocar isso, a gente vai fazendo intersecções, vamos fazendo, para quem é da época da transparência, colocando uma transparência em cima da outra, e depois a gente vai ver que a projeção é a mesma, é essa busca espiritual, e a única coisa que eu colocaria assim, eu acho que a gente tem uma espiritualidade biológica, que é o campo mórfico, que é o espírito do corpo, a espiritualidade do corpo, nós temos a espiritualidade da energia, da alma, do espírito, cada religião tem o seu modo de entender, mas eu acho que a plenitude, quando você quer estar em plenitude, quando você quer estar em meditação constante, é você ter a consciência de tudo isso que o Mário falou, que você cria a sua realidade, e ela vai ser maravilhosa, se ela vier para o bem comum, se ela vier para algo maior, serviço de algo maior, então como é que você faz essa entrega da tua consciência, como eu sou cristão, como é que você entrega isso, como se for o cordeiro de Deus, como é que você se entrega, entrega a tua consciência, deixando que ela se mova, pelo campo energético, se você pare de se mover, por exemplo, por Waze, por planilha, por dogma, por paradigma, por filosofia, e você só se entrega ao campo energético, ou seja, é muito profundo filosoficamente, mas o Carlinhos Boca e o João do Miriti, eternizado pelo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sou feliz e agradeço com tudo que Deus me deu, então é isso, o Mário fala mais que eu adoro ouvir você falar. Não, gente, o Mário fez um post no feed, no feed dele, no Instagram, que eu achei muito interessante, que é uma pessoa com um óculos, é um desenho, com óculos, é igual aqueles óculos de videogame, eu queria que você falasse um pouquinho mais, Mário e Jorge, o que eu entendi é, cada um vê a vida, experiencia a vida, vive a vida, a partir da sua ótica, digamos assim, do seu óculos, você tem toda a razão, só que assim, é alguma coisa, é uma metáfora também, e ela sempre tem vários níveis diferentes, agora no fundo, se a gente parar para pensar, vamos pensar que a fonte, e o Tom procura sempre utilizar, e eu vou me seguir com os termos dele, porque acaba, só para que as pessoas também conheçam esse lado, porque ele faz uns termos de forma que, se as pessoas têm alguma alergia a religião X, Y, Z, elas não se sintam espanadas, porque ele explica de uma forma neutra, então assim, se você tem a consciência evoluindo digitalmente, e ela tem uma parte dela reservada, a consciência maior, fundamental, para guardar as informações de tudo o que já ocorreu, e de tudo o que possa vir a ocorrer, que está calculado como possibilidade, o futuro não está pré-determinado, mas está calculado, então todas as potencialidades das escolhas a serem feitas estão disponíveis até para que possam ser experimentadas, então é uma fonte enorme, poderosa, da qual a gente está descrevendo apenas uma parte, e como você mesmo disse, não tem nem como a gente conhecer toda a potencialidade dessa fonte, mas dentro do básico do funcionamento do sistema, o Tom costuma explicar bastante, de uma forma bem direta, então assim, é uma consciência digital, ela lida com informação, e cria com informação, e guarda a informação, que é uma das propriedades dela também, que é similar ao que é um cérebro, é uma mente, uma mente a gente associa com computador, com celular, como você falou, porque o funcionamento é muito similar, e a gente está replicando aqui funcionalidades da mente fundamental também, como se fossem coisas técnicas locais, ok? Mas, então nessas associações, essa mente fundamental, ela tem um grande banco de dados, onde ela armazena tudo que já podia ter ocorrido e que ocorreu, e tudo que ainda pode vir a ocorrer como alternativas a ser escolhidas por nós, e experimentadas. Então, isso é o que as pessoas chamam de registros acásticos, o Tom simplesmente, alguns, por exemplo, mas alguns, o Tom chama de banco de dados do sistema de consciência maior, tá? E dentro dessa realidade digital, que nós estamos flutuando nessa grande rede de consciência, que é como uma rede de internet, onde estamos todos conectados e somos parte, e temos a nossa sensação de individualidade, mas temos acesso ao fluxo de informações que estão sendo enviados e que a gente está sintonizando de acordo com o nosso grau de competência, por assim dizer, para pôr em palavras, palavras são sempre um tema delicado, então, é a melhor forma que eu posso descrever aqui de uma forma simples, o Tom sempre procura descrever isso de uma forma muito simples, ele não cria níveis de complexidade que não são necessários para a explicação, o nível de complexidade pode ser gigante, porque nós estamos falando da fonte, porém, o que é necessário para isso funcione é assim, existe um banco de dados, existe acesso a esse banco de dados, a consciência é fundamental, ela tem acesso a tudo, obviamente, nós, como consciência, podemos ir buscar essas coisas, mas normalmente estamos a par da nossa própria experiência, de todas as vidas e tudo que experimentamos, mais diretamente, e enquanto conectados com o avatar que está aqui experimentando, esse avatar vem para cá sem memória em geral das vidas anteriores e muito menos do que está no banco do sistema como um todo, mas quando você se conecta com você mesmo, com a consciência que você é, você tem acesso a essas informações e se buscar, mas foi o que você disse, Genésio, aqui o mais importante e o Tom deixa isso muito claro, se existisse um lugar melhor e mais importante para você evoluir sua consciência, você ia para lá e não vinha para cá, ninguém vem para cá arrastado à força, não é nenhum decredo e nenhum castigo, é um fast track de potencial para a evolução da consciência e é uma realidade virtual social, exatamente bate com o que você estava falando, o maior método de evolução que tem, uma vez que você está buscando evoluir na direção do amor, é interagir com as pessoas para descobrir, chegar a descobrir que essas pessoas são da mesma massa que você, que são você, que são o reflexo seu, que são parte da sua rede e de uma única consciência e que você venha a desenvolver este cuidado, este amor pelo outro e você sabe disso, isso fica muito claro, nesta realidade virtual é na interação com o outro, nas escolhas que fazemos, na forma como tratamos, na forma como escolhemos ver e interpretar o que os outros estão dizendo ou fazendo e o que nós mesmos estamos fazendo é que nós vamos tendo as oportunidades de fazer escolha, de vivenciar e de evoluir, então aqui este tipo de realidade é um ponto alto da oportunidade de evolução da consciência, por isso que viemos para cá, ok? E segundo esta visão, tá? E é no relacionamento, então se você, você não precisa ir consultar o registro akáshico, ir consultar suas vidas anteriores, salvo que você esteja atrás de pontos específicos, de buscar soluções e limpezas e clarificações, mas assim, você vivendo a sua vida ao máximo e ao melhor, esta vida já está disponibilizada como uma oportunidade fantástica, como oportunidades para você se interrelacionar e crescer como ser, como qualidade, como consciência, como espírito, nesta inter-relação com os outros. e dentro disso, as relações, obviamente, que acabam sendo mais impactadas são aquelas relações familiares, por conta da formação como essa realidade se forma, a gente tem pai, tem mãe, tem filho, tem irmão, tem cunhado, tem vizinho, tem chefe, tem colega de trabalho, tem colega de escola, mas assim, em geral, o núcleo familiar acaba sendo uma das coisas que acaba, até pela escolha daquilo que você, vai ser útil para você passar ou não, em determinado família e local, aquilo pode desenvolver opções de vida que vão ser mais úteis para o seu desenvolvimento e aquelas personalidades, por exemplo, eu tenho muito marcante dentro de casa mesmo, meu pai e minha mãe são duas pessoas extremamente diferentes, assim, que se adoram, que vivem junto há 60 anos, 62, na verdade, eu estou com 61, eu vim logo atrapalhar, criar, confusão na vida deles, mas assim, eles estão nesse período todo, meu pai é muito trabalhador, é muito honesto, muito sério, e muito duro, muito rico, já minha mãe é super amorosa, então assim, você tem a oportunidade dentro de casa de ver exatamente o que você precisa ver, e eu estou citando aqui apenas um exemplo meu, para aprender coisas, o que tem de bom no um, o que tem de bom no outro, que caminho você quer escolher, se vai querer seguir mais para cá ou mais para lá, sem falar que todo o resto da humanidade, que todo mundo acaba sendo espelho para você aprender sobre você mesmo, porque é tudo sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, não é uma questão, a gente, claro, que pode ajudar aos demais, sendo, dando exemplo, e ajudando a esclarecer se nos perguntam alguma coisa, mas, a gente vai ser, é muito mais útil você aproveitar a realidade para você aprender o que precisa aprender, então, é mais ou menos assim que isso funciona. depois de tudo isso, Mário e Jorge, eu fico bobo aqui, agora fala um pouquinho sobre tudo isso que ele falou, olha a minha carinha, eu não estou carinha de aluninha aqui, encantada com vocês. o Mário é maravilhoso, Mário, eu também tenho 61 anos, somos conterrâneos, eu nasci em 60, não sei se você nasceu, a minha mãe também, a minha mãe também era muito amorosa, ela me quebrou a cabeça duas vezes para cuidar de mim, de tanto amor que ela tinha por mim, mas ela foi, eu tive uma mãe amorosa e um pai trabalhador, eu tenho duas grandes figuras maravilhosas dentro de mim, meu pai e minha mãe, a qual eu tenho profunda gratidão, mesmo antes da constelação, eu já tinha isso, um amor incondicional a eles, e ainda tenho, e, então, mas eu vou colocar só uma frase bacana do Reinaldo Leite, o Mário que se colocou, o doutor Reinaldo Leite foi um grande espírita, e ele dizia o seguinte, se coisa boa fôssemos, aqui não estaríamos, então essa é uma citação importante para nós, peraí que você falou muito rápido, eu perdi o meio ali, Reinaldo Leite dizia assim, se coisa boa fôssemos, aqui não estaríamos, e realmente, a gente está aqui, eu acredito que nós estejamos num hospital, hospital, o planeta é uma prisão, hospital, escola psiquiátrico, cada um cuidando das suas narrativas, das suas dores, das suas histórias, o que eu acrescentaria aí, Mário, para você, era assim, que você fala muito disso, a capacidade do observador, a grande evolução, está na relação com o outro, mas principalmente, na capacidade que a gente tem agora, de se observar nessa live, então, como é que eu, Mário e Aline, nós nos observamos nesse trio, nesse triângulo perverso aqui, e de que maneira nós atuamos, não é? E de que maneira, quem está interagindo aqui com a gente, na live, foi o meu recorde de live aqui, acabou de bater 75 pessoas, eu fico feliz, e fico, a Gil Carrasone, que está vendo aí, que vai fazer agora, uma inteligência digital nova, está vendo, Gil, como é que a gente consegue, quando eu me uno aos bons, né? Eu acho que é isso, né? E o Tom leva a gente para esse lugar, né? O Tom e os autores que nos levam à consciência, eles levam a gente à profunda meditação, Genésio. Ah, Dr. Dalton, né? Liga um pouquinho e sobra aí. Aí é níveis de consciência, é muita coisa, aí daria mais seis lives, nossa, os níveis de consciência, né? São maravilhosos. Então, e como é que a gente trabalha isso, né, Mário? De um lugar de plena, de você, você que é do mercado automobilista, você que é da indústria, né? Lembra quando trouxeram o Mindfuls, que é, né? Como é que a gente leva o Mindfuls para a vida, e não para o trabalho, né? É desse lugar de consciência. Então, Mário, para mim, a consciência, quando você está nesse lugar de observador, nesse lugar de amor em condições, emocional, longe do medo, né? Tocando o Walkins aí, eu falo alto. Travou. Travou. Mário, vamos fazer uma live só, nós três, sobre medo e amor, a próxima. Legal. É um excelente tema, na verdade, é o mais fundamental de todos, né? É. Sim. Você sai do medo, você sai... A próxima live, nós três vamos fazer sobre amor e medo. o antônimo... Poucas pessoas sabem que o antônimo do medo é amor e vice-versa. Sem dúvida, porque o amor retrai, então. E baseado no Walkins, o que eu quero dizer é isso, como é que você vai... A consciência só te permite estar através do amor incondicional, de nenhum muro, derrubar todos os muros. Nós somos incondicionais, né? Nós somos o que o Mário falou com isso, não tem religião, não tem crença. Então, quando você vai para esse lugar, tudo você acessa de maneira plena, porque o que nos limita são as nossas crenças, os nossos traumas. Eu, eu, imagina, Mário, imagina eu, eu queria entrar nessa discussão da Copa do Brasil no Brasil, mas eu sou torcedor da portuguesa, isso me limita ao resto do chão, como diria lá em Portugal. Então, a limitação, como é que eu vou entrar num... Como é que eu vou falar de seleção brasileira, falar de Neymar e dos outros 10 que eu não conheço, torcendo para a portuguesa. Então, é isso que a gente tem que fazer, sair dos dogmas, sair do paradigma, sair da religiosidade, sair dos autores e vai experienciar você, a tua vida. Toma conta do teu corpo, cuida do teu corpo, se você acredita em campo energético, cuida de campo energético, e ir embora, pegue o ônibus da consciência, porque lá tudo é livre, lá tudo é free, como diria o... Esqueci o... Puxa, que nos deixou, o escritor que... O jornalista que criou o Catraca Livre. Ai, meu, me fugiu. Desculpa, ele desencarnou recentemente. Universitários, ajudem em Genésio. Tudo é... Do Catraca Livre. Tudo é livre quando você está nesse nível de consciência, do amor incondicional, do sim para tudo. Não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem China, não tem Japão, não tem vírus, não tem patologia, não tem doença. Sair dessa dualidade é que a consciência não é dual. A consciência é expansiva, abrangente, né? Genésio, só existe uma... Consciência é fundamental, porém, só existe uma consciência. Claro, somos partículas dispersas, no qual cada um se liga a um polo. Por exemplo, eu escolhi me ligar ao polo do Cristo, ao polo do Jesus, através desse trabalho crístico, para que a gente vá para um outro lugar, para que a gente possa polarizar uma única consciência. Ó, Genésio, você responder aí, Dimenstein? Gilberto e Dimenstein. Ah, viu? Os universitários ajudaram. Onde você tiver, a minha gratidão, porque... É o registro acássico. É, exatamente. Não, não, isso é 61 anos, viu? O acesso à informação, a informação vem, você pode buscar. Aliás, a Fê Fome falou também, a gratidão ao Gilberto e Dimenstein, ele teve uma pessoa fantástica, a gente divergiu de muita coisa, mas os projetos dele sempre foram maravilhosos. Eu tive a condição de conversar várias vezes com essa grande consciência, foi fornecedor do projeto dele, então, onde ele estiver, eu tenho certeza que ele está muito bem guardado e se preparando para voltar e trazer mais consciência coletiva para esse planeta. Deixa eu comentar uma coisa, agradecer, ó, o Gerson, meu cunhado, que é do terapeutas.site, que ele tem um site... Abraço para o cunhado do Mário. Divulga terapeutas de todos os tipos de terapia que se interessem e ele justamente foi que botou aí o nome também do Dimenstein. Agora que eu percebi que o nome dele estava ali. Dimenstein é um grande jornalista, tem todo o projeto Aprendiz, todos aqueles mosaicos da Vila Madalena, isso, sempre maravilhoso. E o João de Paula falou algo lindo, cada um tem o seu próprio mapa. Cada um tem o seu óculos. E a gente respeitar o seu mapa. Somos iguais, mas únicos. E aí o respeito, eu acho que é tudo. O respeito a tudo e a todos, eu acho que a maior capacidade de se provar a tua consciência é permitir ao outro que ele seja exatamente como ele é. Então, Mário, me permita ser como eu sou e eu vou ter profunda gratidão a você. Por favor, eu não estou te impedindo. Nem eu. É que eu quero uma bênção. Eu quero uma bênção. Ah, não, por favor. Está abençoado. Temos muita coisa comum, porque o Mário também é da indústria mecânica, conhece a Protec. Ele tem, assim, um jeito mais intelectual, né? Eu não fiz faculdade. É engenheirão, né? Então, ele deve ter feito uma engenharia boa. Eu sou da turma da fábrica, eu sou da turma da graxa. Ele era capa branca, provavelmente eu era macacão azul. Ele está me desvamando. Ele está me desvamando agora. Não, estou me unindo, estou me unindo a essa conceito. Não, depois eu virei empresário de uma boa planta, eu fiz boas coisas na metalúrgica, né? Abel Fogões, eu produzi equipamentos de cozinha, fornos combinados. Fiz bastante coisa bacana. Então, eu tenho muita gratidão pela mecânica, né? Pela mecânica física, pela mecânica metalúrgica, pela mecânica quântica, pela mecânica... Você, em algum ponto, começou com alguma coisa de uma pergunta que me trouxe uma coisa à cabeça. Essa questão de simplificar um pouco para as pessoas. Qual é a forma mais simples que eu já vi hoje para descrever essa questão da consciência, né? Porque nós todos temos, né? Mas uma das coisas que tem que chegar é chegar nela. E a gente está iludido achando que só tem um pensamento, que só tem sentimentos, só tem sensações. Mas isso é um subproduto. Isso é subproduto. Um dos caminhos, obviamente, que vai nos ajudar é você fazer meditação com frequência. Pelo menos meia hora por dia, pelo menos duas vezes por dia. Isso vai te ajudar a entrar mais em contato, baixar o nível, entrar em contato com você. Mas você não precisa começar por aí. Você pode, vamos dizer, intelectualmente, porque para mim ajuda o intelectual, né? E eu acho que isso ajuda a todos, independente. Às vezes a pessoa é mais intuitiva, beleza. Mas você... Não existe nada que esteja acontecendo, inclusive esta reunião aqui agora, que não esteja se passando na nossa consciência. Você estava citando o fato da realidade ser pessoal e ela é super pessoal. Ela é a realidade. Além desta realidade, vamos dizer, existirem outras paralelas, esta realidade, para os oito bilhões de pessoas do planeta, ela é uma para cada um. Porque realidade, no fundo, é o que a pessoa percebe. A definição mais básica de realidade é o que a pessoa percebe. E ela não percebe a totalidade da realidade, nem deste planeta, nem dos seus vizinhos. Quer dizer, cada pessoa dentro de uma mesma casa tem um ângulo, um ponto de vista, uma experiência diferente, uma qualidade de ser, uma qualidade espiritual. Então, a realidade pessoal de cada um, a realidade de cada um é pessoal. É o que a pessoa percebe. Ok? Mas, uma coisa que é comum a todos nós é perceber essa realidade. Onde é que ela é percebida? Na nossa consciência. A gente não percebe nada fora. Tudo parece estar fora. Mas, se você achar que o mundo é físico, você vai estar recebendo um raio de luz que vai entrar no fundo do olho, vai virar um sinal elétrico, vai lá para trás, e vai lá no cérebro ser interpretado. Isso se você for extremamente materialista e acreditar nisso... Mas, vai passar pelos seus filtros de traumas, vivências e experiências. Isso. Isso é um ponto adicional. Mas, assim, teoricamente, não existe luz que você veja. Você vê a imagem que você cria dentro do seu cérebro e está dentro de uma caixa de cura. E mais, como você disse, está passando por todos os seus filtros. Ok? Então, todas as suas crenças, todos os seus medos, aquele ego todo que se desenvolveu, uma explicação básica para o ego é assim. Você tem um medo, porque você ignora algo, você não sabe. E aquilo gera medo, medo do desconhecido, que no fundo é medo da morte. Mas, você, para acobertar esse medo, ou você cria uma crença, ou adapta uma que já tem, ou aceita uma de alguém. É uma crença, duas crenças, três crenças, uma crença para cada medo, e cria o ego da pessoa e a identificação da pessoa com o ego e com o personagem. Porque a pessoa, no fundo, é a consciência onde tudo isso está se passando. Mas, então, o primeiro caminho para se perceber é você perceber que você não está percebendo nada que não é nem no seu cérebro. É na sua consciência. Você é consciência. E tudo, não existe nada que ninguém possa citar que aconteça que seja percebido fora da consciência. Então, a gente não percebe as coisas diretamente porque elas estão no mundo lá fora. A gente percebe elas reconstruindo elas dentro da nossa consciência e passando por nossos filtros. Mas, para isso, a gente tem que estar consciente do que está se passando. Então, a gente sente uma dor, sente a sola do pé, vê um pensamento começar e terminar, vê um sentimento surgir em função de um pensamento ou de uma situação. Mas, tudo isso, quem vê? A consciência. Então, é isso que você é aquela consciência que está percebendo e trabalhando com tudo isso e que pode estar identificada como personagem porque está tão imerso e com tantas crenças e com tanto ego e super identificada que está afundada lá dentro. Mas, no fundo, mesmo esta pessoa consegue perceber quando está consciente e quando não está. E consegue ter um sonho e perceber que é consciente no sonho e que percebe uma outra coisa. Então, isso é uma coisa que ajuda a pessoa a estar, vamos dizer, que ela constantemente esteja reacessando isso e se conectando com isso e a cada momento aquele negócio de estar presente. Nós estamos aqui os três falando, estamos percebendo a tela do celular com as nossas imagens, estamos ouvindo as mensagens, mas tudo isso estamos percebendo na consciência que somos. Então, manter esse tipo de consciência e de atenção vai ajudando a envolver você nessa direção. que essa consciência usa o campo energético, o corpo e todos os aparatos a serviço de uma consciência maior. É isso que a gente está fazendo. Então, é muito bacana isso. Eu tive uma experiência em São Paulo, no albergue noturno, eu fiquei lá por 25 anos, um pouquinho mais, uns 30 anos trabalhando, e eu percebi que para você induzir uma pessoa, claro, é muita prepotência minha, né, falar em induzir uma pessoa. Não. Se levava uma pessoa a estado meditativo, quanto mais simples essa pessoa, o homem de rua, mais fácil ele chega no núcleo. Por quê? A gente muitas vezes vai buscar a meditação transcendental num nirvana, numa nuvem, num santo, num espírito, e na realidade ela está no teu âmago, ela está na capacidade de você ser simples. Então, quanto mais simples você for, se você viver uma simplicidade plena, que o Krishnamurti colocava muito, de não reagir, não reação, você está em estado meditativo, ou seja, você está aberto à consciência. Ao momento, o Ekratoli, que você falou, não consigo fazer essa pronúncia bacana tua aí, nem eu, o Ekratoli, ele fez isso, ele fez o que? Ele fez esse retrofit do Krishnamurti e de outros autores, do Izu, do Lao Tse, e aí o que acontece? Quando você está nessa simplicidade do ser, ali mora a consciência. Ela não anda de Mercedes, não anda de helicóptero, não mora em Palm Beach, não tem o, como é que é, o iPhone 15, nada disso, não está com um milhão de seguidores, não, ela está naquela simplicidade, meus pais são do norte português, e eu gosto de Portugal, então, lá eu vejo a simplicidade das pessoas, eu acho que elas estão em estado meditativo constante, porque as aldeias não param, elas estão paradas num tempo e numa evolução natural, lá não se reage a nada, lá tudo está igual a 40 anos, está tudo indo, então, é muito bacana essa resistência a tudo, é claro que alguns têm uma capacidade de observação maior do que os outros, mas lá tem muita gente feliz com muita simplicidade, então, eu acho que é isso. Genésio, isso que o Mário falou sobre você perceber é aquilo que você fala no palco da vida, quem é o protagonista, se auto-observar. é porque a gente entrega o protagonismo da nossa vida para o ego, o ego é aquele diretor de filme que você contrata para dirigir o teu filme e ele escreve o script, então, ele muda totalmente, então, assumir o protagonismo é isso, primeiro, parar de terceirizar todas as culpas, medos, erros, não, eu sou o protagonista, eu sou o criador da minha realidade, então, se algo me acontece, o que, por que eu criei essa realidade, que parte minha quer, e aí entra o autoconhecimento, aí os terapeutas podem contribuir muito em você fazer o que, em você buscar onde está o teu trauma, porque a tua realidade, se você tem uma, algo, porque a dor, dor é igual à expectativa menos realidade, uma grande expectativa sobre uma realidade menor, esse dumping cria uma dor, essa diferença, então, o que que acontece, por que eu criei a expectativa de uma realidade maior, talvez, pelo meu trauma, eu, por exemplo, crio uma, eu tenho uma grande dor, a minha mãe falava, você mora em Santos? Eu moro em Santos. Eu sou Santista, minha mãe mora no Canal 6. Porra, eu moro aqui no 2, pô, então, vai ser um prazer, um dia a gente tomar um café aqui. Eu acho que esse mundo é muito pequeno, gente. Mário, vamos se falar, ó, mas eu quero colocar, eu vou jogar bola na praia, a minha expectativa é de que eu sou um dos melhores jogadores de futebol, inclusive do... e toda vez que ele fala em futebol, bloqueia, bloqueia, já já volto, voltamos para a transmissão normal. tá, então, então, essa diferença de expectativa, né, que a gente cria em relação a isso é que nos causa dor. Então, sem expectativa, eu acho que está nessa consciência, né, de deixar a vida te levar mesmo, com responsabilidade, né, mas deixar a vida te levar para onde ela tem que ir, né, a gente faz muita força para mudar as coisas, né. Eu acredito bastante que tem fundamento o que você está dizendo e essa questão da dor e que acaba eventualmente sendo útil para as pessoas conversarem sobre isso, ela vem muito da resistência nossa, né, aquela história, aquela defasagem, você acha que quer e você, porque eu digo você acha porque a pessoa pensa que quer determinada coisa, acontece outra coisa porque no fundo talvez nem seja aquilo que ela quer, né, mas assim, resistindo. Então, aí vamos falar de física, né, você pegar o que é que mantém uma cadeira em pé, em cima das quatro pernas dela, é a resistência do piso, se o piso não resistisse contra o peso da cadeira, a cadeira não ficaria ali, ela afundaria, é por isso que ela afunda na água, porque a água não opõe resistência. E aí o que causa, o que causa a dor é você ter essa, essa, vamos dizer, não sintonia entre o que você pensa que quer e o que você talvez realmente queira e a resistência que você opõe à realidade que você acha que não quer, né. Exatamente. Quer viver feliz? Faz as pazes com a realidade. É. Conta qual seja a realidade. Aceita que dói menos, como diz um amigo meu. Exatamente, exatamente. E aí é que vem aquela frase magnífica do Bert Hellinger, que é, permita aos outros que eles sejam como eles são. Permita ao fato que ele seja como ele é. E aí você faz o quê? você só se coloca a serviço de algo maior. Através do teu trabalho, da tua missão, da tua aposentadoria, do teu carinho, do teu amor, não importa. Seja onde você estiver, para você estar em mindfulness, ou seja, em plenitude, é você permitir agora que essa live seja como ela for e que as pessoas entendam. Cada um vai entender de acordo com a sua narrativa também de percepção. Genésio, nós estamos onde a gente se coloca? Tu estás onde tu te coloca? É isso? não tenho dúvida. As pessoas reclamam quando eu ia fazer terapia com Genésio, acontecia algo e o Genésio assim, que parte tua causou isso? Ah, não. Eu adorava que ele ia ficar de vítima, né? E daí ele vinha, que parte tua que a gente cria a nossa vida. A parte tua que causou isso foi o vitimismo. Exatamente. Essa é outra fonte de fuga, na verdade, porque quando a gente tem uma... Não, Mário. Mário, vitimismo não é fuga. Vitimismo é a maior... o maior requinte de vingança de um ser contra o outro. Essa que é a questão. Na verdade, talvez contra ele mesmo, né? Sim, não tenha dúvida. E você fala algo... Eu marco muito o que as pessoas falam, né? E você fala, quando você faz algo para o outro, você faz para si mesmo. A Lini também gosta muito dessa frase. Adoro. Quando ela fala, o que você está fazendo para o outro, no fundo, você está fazendo para a coletividade. Uma parte tua está dolorida com isso, né? Mas eu gosto de falar isso, né? Que parte tua criou essa realidade. Às vezes, as pessoas reclamam, ah, porque eu bati o carro. Ok, que parte tua queria bater o carro, né? E outra, existe o que o Mário falou, né? Esse conjunto, esse big data, esse programa, que programa e coloca... Eu adoraria conhecer esse software aí, viu, Mário? Que une tudo. Imagina, somos oito bilhões, né? De binários, de gerador de binários, de gerador de... E o grande algoritmo reúne tudo e dá a próxima cartada de vida, né? E aí, o que que acontece? A dor está quando a tua realidade não bate com a verdadeira realidade. Então, mas o que eu quis dizer com a questão do vitimismo é que, vamos dizer, você não assume a propriedade da sua responsabilidade pelas escolhas que fez, seja agora, a um minuto, a uma hora, um dia, um ano, há milhares de anos, quer dizer, você é uma somatória de escolhas das opções que foram aparecendo para você, você foi tomando decisões e cada decisão que você toma é que nem uma semente que você planta. ela dali um tempo ela vai crescer e vai ser o que tiver que ser dependendo do que você plantou. E você, quando planta, você não sabe exatamente a consequência, você faz escolhas ali pelo valor de face. Eu vou casar com fulano em vez de casar com beltrano. Isso é um impacto de vida grande. Vai gerar descendentes, vai impactar as famílias de ambos os lados, não é? São decisões de impacto. Não estou falando de decisão de pentear o cabelo para a direita ou pentear o cabelo para a esquerda. Mas essas grandes decisões estão impactando uns aos outros. Algumas consequências são de curto prazo, outras de médio, outras de longo. E a gente está agora tomando novas decisões em função das situações que estão aparecendo para nós por conta da somatória das decisões que foram nos trazendo aqui. Sem dúvida. E nem sempre tem como saber o que nos trouxe aqui. Mas o Tom costuma dizer uma coisa que eu assino muito embaixo que é pouco importa o que nos trouxe aqui agora exceto que sirva para você aprender alguma coisa, claro. Mas o que importa é o que você vai fazer com o que você tem agora. Qual é a maior utilidade de aprendizado que você pode extrair disso para começar a tomar decisões de fazer escolhas melhores. O importante é o que você tem para aprender com a situação atual para fazer com que novas escolhas te levem a situações melhores. Não, eu vou citar o Chico Xavier que ele diz que o plantio é livre mas a colheita é obrigatória. Perfeito. É isso aí. Agora, o mais bacana que a gente agora pode trazer para cá para esse nível de consciência é o seguinte. Por que você plantou? E quando você plantou foi você ou o teu inconsciente? Então, o grande segredo evolutivo é conhecer o teu inconsciente. saber que parte tua quer e deseja Ah, é o do Munch. Aí, o Joseph Munch é sacanagem. Pô, esse cara ele começa toda essa revolução maravilhosa. Então, o poder do subconsciente é isso. Quando você começa a entender qual é o teu lado escuro o lado sombra da psicanálise quando você vai buscar isso e você começa a entender que parte tua quis plantar pimenta que parte tua quis plantar pimentão que parte tua plantou maçãs alfazema alfafa alfaza mas o mais bacana Mário quando você fala e o que eu faço com isso? Faz a salada da sua vida e vai se divertir com isso tudo entendeu? pimenta arde mas pô, uma coisinha é melhor Veja, existem três formas de criar realidade nós somos co-criadores desta realidade porque esta realidade tem uma fonte te passando um sinal sobre o ambiente para que todos vejamos um ambiente comum mas a gente vai co-criando conforme as escolhas que a gente vai fazendo que vai impactando o ambiente também ok? Agora, para nós pontualmente individualmente tem três coisas que a gente faz para criar realidade uma é a forma como a gente escolhe perceber essa realidade a gente pode perceber pelo lado vitimista como uma desgraça como um castigo como uma droga ou como uma oportunidade de aprender e crescer com alguma coisa sempre toda a crise ela tanto pode ser vista como coisa ruim como como oportunidade então a forma como você escolhe no seu dia a dia a cada segundo a cada momento a cada situação ver as coisas é que e se você começa a escolher o lado positivo e as oportunidades e o desafio aquilo começa a crescer para você porque aquilo que você dá atenção cresce então essa é uma das formas a outra forma é a atitude o que você faz com as coisas que estão acontecendo e como é que você trata os outros você está interagindo com o pai com a mãe com o filho com o amigo com o vizinho como é que você está fazendo isso você está sendo grosso estúpido atirando pedra eu estou fazendo um exemplo radical mas você está entrando entra em qualquer ambiente e começa a atirar pedra em todo mundo e aí daqui a pouco você se auto justifica porque em todo ambiente que você entra todo mundo taca pedra em você então você fala tá vendo eu tinha que mesmo tacar pedra porque eu recebo pedrada de todo lado eu tenho que ser mais rápido que o outro isso assim de uma forma grosseira e bruta dita mas a forma como você se você começa a semear essa uma reação com uma ação com cuidado mais carinhoso mais cuidadoso mais amoroso não vai ser no primeiro dia se você estiver tirando pedra no outro até agora no primeiro dia não vai se você insistir tiver paciência e der o primeiro passo repetidas vezes essa sua atitude vai mudar o seu ambiente e a forma como você está sendo tratado por troco então são duas formas que estão você não precisa conhecer nada de uma realidade maior ou de uma filosofia maior para mudar a sua realidade ok e a terceira forma final é influenciar a realidade com a sua intenção com a sua vontade porque a gente pode continuar a encaminhar que coisas se materializem que coisas aconteçam num futuro curto médio ou longo com maior ou menor força de acordo com a habilidade de ser com essa proximidade que estejamos com o nosso próprio ser então essas são as três formas o que você escolhe como percepção o que você escolhe como atitude e o que você escolhe como intenção a intenção também influencia mas é claro que se você está tão mergulhado na coisa você nem vê as outras duas anteriores que são básicas e diretas você trabalhar com a sua intenção acaba eventualmente sendo um pouco mais vamos dizer é um nível posterior então é melhor você começar a trabalhar com essas duas que são mais fáceis mas René tu que criou isso 81 não é mais a Lini está vendo isso olha que bacana essa capacidade de percepção é como você se observa em relação ao outro e a você mesmo aos teus níveis espirituais de consciência e corpo outra coisa que eu gosto muito do Bert Hellinger que a maneira de tratar o outro permitindo que ele seja exatamente como ele é mas incluindo respeitando e equilibrando a troca isso que é bacana e a terceira parte a intenção é exatamente é descobrir o teu propósito o que você veio entregar aqui entre a maternidade e os cemitérios o que você vai deixar qual é a tua marca eu acho que a intenção é a marca é o projeto de vida que você faz você fala eu quero ser terapeuta ou como você e eu também fomos da indústria metalúrgica agora migramos para um outro lugar mas é o lugar da presença é o lugar de você saber que você está mudando consciência você está gerando vida então pô Mario eu fico muito feliz de ouvir essas narrativas faz bem em Portugal falam que o sotaque brasileiro faz bem aos ouvidos do português então essa tua fala me faz bem aos ouvidos mesmo assim de estar enchendo o meu coração então eu quero deixar sempre a gratidão de a gente ter feito essa live hoje que eu acho que reverbera a gente alimenta esse campo de consciência que eu chamo de campo mórfico ou arquivo acástico ou espírito santo está ouvindo isso seja o que for estamos alimentando a energia frana então a gratidão de estar aqui agora com vocês é isso que eu tenho que falar valeu eu de minha parte também estou extremamente grato pelo bate-papo aqui eu não deve dar para perceber mas eu adoro conversar sobre essas coisas eu nem percebi isso mãe eu estou boba tipo a lona aqui dos professores verdade eu vou tirar um print aqui todo mundo sorriu sorriu olha para a câmera vamos nós curtir a live deixa o pessoal de casa ae ae mais mais todo mundo cara de selfie cara de selfie aí Mário só tem o rei adorrei que legal Mário Jorge nós somos co-criadores consciente ou inconscientemente eis a questão existe uma única consciência que é a do todo e só tem amor e é o incondicional o antônimo do amor é o medo a gente vai fazer uma live nós três sobre isso o antônimo do amor é o medo vamos marcar que eu sou dessas vou usar bastante vamos embora vamos embora eu tenho o prazer de fazer com Mário a minha gratidão ao Mário Jorge ao Genésio e meu Deus eu uma hora e 25 de live passou rápido foi tão leve tá bom o tempo o tempo é uma percepção também e é relativa exatamente então e quando você está no propósito essas percepções só vão para a consciência quando você está fazendo algo que você gosta não tem frio não tem medo não tem vitimismo só existe tá bom a Niki a Niki falou que tirou uma print olha lá no fundo olha lá vários prints aqui ó eu estou lançando esse quadro aqui é o quadro que eu estou vendendo por um milhão de euros mas não sei se eu entrego bom eu como também não tenho então não tem problema tá bom nós estamos onde a gente se coloca né então é isso então gratidão a gente está aqui nessa live porque a gente se colocou quando eu comprei o Mário comprei os livros do Mário e chamei ele falei vamos fazer uma live e ele vamos na hora muito gentil falei Gené vamos fazer uma live nós três então aquela coisa assim a gente está aqui porque a gente se colocou aqui foi de uma forma conscientemente porém a gente ia sempre entender que nós estamos onde a gente se coloca né sim deixa eu te comentar uma coisa você está com os livros agora você vai começar a ler obviamente se tiver dúvidas perguntas questões quiser programar algum bate-papo sobre questões específicas avise e eu aviso também que a gente tem um um canal aí no telegram onde a gente responde ou posta né existe um grupo anexo de bate-papo mas quando surgem perguntas das diversas fontes youtube instagram eu costumo postar lá perguntas sem identificar quem foi que fez e postar respostas porque é um vamos dizer é um serviço de suporte aí a compreensão do que o livro explica né porque é um livro profundo né e muitas vezes as pessoas tem com quem eu vou falar tem um grupo de bate-papo se a gente quiser tocar ideias com outras pessoas interessadas e aonde eu também interajo e respondo e vou ajudando a esclarecer algumas coisas olha aqui o que a Isa colocou convidar novos estudantes mas aquele estudante sou eu Isa aqui os professores são eles outro dia acho que daí vai tudo não nada disso todo mundo aprende todo mundo aprende todo mundo aprende gratidão de Neves gratidão Padre Jorge gratidão de Neves gratidão amor obrigado pela oportunidade obrigado aos participantes que se interessaram em seguir a gente aí por uma hora e meia obrigado a todos fiquem com Deus e até a próxima tchau Lini obrigado tchau tchau Mário prazer Mário um abraço tchau tchau